Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo é mais um vídeo da série Vamos Costurar com Retalho. Gente, eu fiz essa calça jogger que está super tendência com retalho. Acreditem, ela tem até bolso, a gente usou uma malha para fazer. Está super em alta esse tipo de calça e com essa estampa então nem se fala, né? E para fazer essa calça aqui, eu usei um retalho que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. E olha que graça, eu vou virar para vocês verem as costas da calça. Então é uma calça super simples de fazer, o molde dela está disponível no site do 36 ao 56 e a gente usou retalho. E eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação para você adquirir as caixas de retalho lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. E detalhe, a caixa que eu recebi com esse tecido aqui está vindo com um kit de réguas para modelagem, tá? Então está valendo super a pena. Os links estão todos aqui embaixo no box de informação. Então se você quiser aprender a fazer essa calça de retalho, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bora fazer aí mais um vídeo com retalho, né? Esse retalho aqui, gente, está com essa costura aqui porque eu estava trocando a linha da Overlock. Não veio assim não, viu? Eu que estava mexendo na Overlock e usei esse tecido para ver qual a cor que ficava melhor aí da Overlock. Bom, estou usando um retalho, né? Que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Vamos fazer uma calça. Para fazer a calça, então você coloca aí o molde no seu tecido e vai cortando. Corta duas vezes a frente, duas vezes as costas e os bolsos. Eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca um centímetro de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. E aí Então, pessoal, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar a nossa calça. Como vocês podem ver pelo tempo do vídeo, essa calça é super simples de fazer, tá? Gente, eu vou costurar tudo na overlock. Se você não tiver overlock, eu vou abaixar vocês aqui, ó. Se vocês não tiverem overlock, não tem problema. É só você passar no ponto zig-zag da sua máquina doméstica com aquela agulha de cabeça dourada, ok? Vou pegar aqui a parte da frente, eu vou montar uma perna e aí vocês repetem o processo na outra perna. Vamos pegar aqui, então, a nossa parte da frente e vamos colocar o bolso aqui, olha. Lado chanfrado com lado chanfrado, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vamos passar uma costura aqui. Costurou o seu bolso, você vai vir aqui, vai tá costuradinho. Vai vir aqui com o fundo do seu bolso e vai colocar aqui, olha. Lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai fechar o seu bolso por esta lateral e aqui por baixo. Quando você costura tudo, vai ficar desta forma, tá? Colocou o bolso, vai vir aqui com a parte da sua perna, das costas. E vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vai passar uma costura pela lateral e pela entreperna, fechando. Deixando a parte do cavalo aberta, que é a parte onde a gente vai encaixar uma perna na outra. Vocês viram que eu cortei, gente? Olha, sério, eu cortei assim, foi em cima o tecido. Olha o tamanho do meu cos que ficou, ficou bem pequeno, porque eu não tinha tecido pra fazer. Mas vai dar pra vestir normal, porque esse tecido tem bastante elastano, tá? Então, tranquilo. Então, eu cortei, como que você vai cortar o cos? Pega a sua fita métrica, tira a medida da circunferência total, aonde você vai querer que a calça fique no seu corpo. Se você quer que fique em cima do umbigo, abaixo do umbigo, pra cima do umbigo, aonde você for querer que a sua calça fique. Vai pegar essa medida total da circunferência e vai... Você tem que usar um tecido com elastano. E vai cortar 3 centímetros menores, tá? Então, você vai cortar 3 centímetros menores do que essa medida total que você acabou de tirar. Vamos supor que a sua cintura dê 70 centímetros. Então, você vai cortar um cos de 67 centímetros, tá? Se você tiver uma tira total pra cortar, você pode. E a largura do cos é a seu critério. Eu, particularmente, gosto de cos grosso. Não tinha tecido pra cortar grosso, então, vai ficar fino, porque eu vou dobrar ele, tá vendo? Olha. Então, meu cos vai ficar fino, mas eu gosto mais de cos mais grosso, tá, gente? Então, você vai colocar assim, olha, seu cos. Cortei duas tiras, porque eu não tinha tecido pra fazer numa tira inteira. Vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vou passar uma costura aqui pelas duas laterais, unindo o meu cos, tá? Aí, ele vai ficar montadinho, vai ficar assim, pra depois a gente encaixar na nossa calça, ok? Então, agora eu vou pro overlock fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Mas, gente, eu já mostrei aqui pra vocês que dá pra costurar malha na máquina doméstica. Então, se você não tiver overlock, você pode costurar normal. Se você passar o ponto zigue-zague com aquela agulha de cabeça dourada, que é específica pra malha, a costura não arrebenta. Então, você pode costurar na sua máquina doméstica, ok? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí E aí E aí Então, agora que a gente já montou as duas pernas, você vai deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito. A perna que ficar do lado do direito, você vai introduzir aqui, olha, na perna que está do lado do avesso, pra poder ficar lá do direito do tecido com o lado direito do tecido. E aí, a gente vai fechar o cavalo. Então, você vem aqui, coloca a costura com costura e vai pra máquina passar uma costura aqui, fechando aqui o seu cavalo, tá? De fora a fora. Gente, como eu só passar uma costurinha aqui, eu vou passar e já volto pra gente colocar o cos na nossa calça. Então, agora a gente já vai colocar aqui o cos. O mesmo processo que eu vou usar pra colocar o cos, eu usei pra colocar aqui, olha, na barrinha ou punho. Eu gosto desse efeito, tá? Que ele fica um pouco franzidinho, eu gosto assim, mas se você não gosta, gente, é só você fazer a barrinha. Você vira uma vez pra dentro e passa uma costura reta, aí não tem problema, porque como não vai ficar esticando, a costura não arrebenta. Então, pode passar na máquina reta mesmo. Então, tá aqui o meu cos. O meu cos, ele vai tá um pouco menor do que a minha cintura, certo? Eu vou dobrar ele e vou colocar aqui, olha, ele tem duas costuras. Costura com costura aqui, olha, na lateral. E vou alfinetar e vou colocar ali a outra costura do cos na outra lateral da minha calça, gente. Agora, é só ir pra máquina e dar uma esticadinha no cos na hora de costurar. Eu nem vou fazer aquela marcação de elástico de quatro pontos, porque ele tá pouca coisa menor, né? Então, não tem necessidade. Se ele tivesse bem menor, aí sim. Mas como ele tá pouca coisa menor... Ó, só ir pra máquina e passar uma costura aqui, unindo o cos na calça e a calça já vai estar finalizada. Tem calça mais rápida que essa? Não tem, né, gente? Vamos pra máquina agora, passar uma costura aí pra gente unir o cos na calça. E aí Tá pronta a calça. Se tem calça mais fácil de fazer do que essa, gente, desconheço. E esse modelo de calça, que é aquela calça joguem, tá super em alta, tá? Por que que eu gosto de colocar este punho aqui embaixo? Porque eu tenho a opção de puxar ela pra cima e ela ficar fofinha na perna, que é o jeito que tá usando. Ou eu posso usar ela normal. Então, eu tenho duas opções. Gente, olha que show! Fiz de retalho, super rápido. E aí, no começo do vídeo, na introdução, vocês podem ver que ela dá pra ser usada aí numa ocasião aí social. Dá pra usar com tênis também, fica bacana, tá? Confesso que eu vou usar com tênis, é mais o meu estilo. Mas eu coloquei aí pra vocês verem uma opção mais social, como fica linda uma calça feita de retalho. Dá pra ter em uma festa. Com esse tecido aqui, gente, top! Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Super facinho pra todo mundo fazer. Tem molde da calça disponível no site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. E eu espero vocês, então, em um próximo vídeo.